A guerra do Paraguai é uma guerra tola, sórdida e desnecessária como a maioria delas. Uma guerra, a primeira vítima é a verdade. Porque a historiografia brasileira a respeito da guerra do Paraguai era muito vagabunda, praticamente não existia. Aquilo foi um genocídio. Nós não tivemos o genocídio como intenção, mas nós tivemos o genocídio como efeito. História é a escolha. O Brasil é um gigante. Um país escravocrata, um país selvagem, analfabeto, de hábitos toscos. Um país tem escravos, tem muita aristocracia. Um país com uma dependência, uma pobreza muito forte, com condições de saúde pública inexistentes e sem escola. É que tem aquela tese de que o Brasil tem uma história mansa e pacífica. Que o Brasil é a terra do homem cordial. Em 1864, o Brasil é uma monarquia controlada por um homem de 38 anos, que está no trono desde os 14. Dom Pedro II. Apresenta-se Dom Pedro como um homem muito culto, mas ele é um homem muito despreparado. Quer dizer, você vê que é um homem a quem falta polimento, a quem falta todas as normas de civilidade. É um caipirão brasileiro. Pedro é um homem que tinha ideais e projetos, mas de fato não tinha vocação de governo. O Brasil enfrenta uma grave crise econômica e o sul do país começa a trazer notícias preocupantes. O sul do Império Brasileiro faz fronteira com três repúblicas, Uruguai, Argentina e Paraguai. O Uruguai está em guerra civil. Brasil e a Argentina se unem para colocar o Uruguai e o Venâncio Flores no poder. Beneficiando os comerciantes de Buenos Aires e os fazendeiros gaúchos. Só que bloqueando a saída do Paraguai para o mar. Deixava praticamente sem chances ao Paraguai, no sentido de poder contactar com o mundo exterior, receber aprovisionamento. O que simplesmente estragaria nossos exportos. Com esse novo cenário, o Paraguai, para usar a bacia do Prata, precisa negociar com as duas maiores potências da região. O Paraguai ou estava com a Argentina contra o Brasil ou com o Brasil contra a Argentina. Mas nunca ao mesmo tempo com as duas potências maiores da região. O Paraguai é governado por um também jovem de 32 anos, Francisco Solano López. Francisco Solano López estava convencido de que tinha um destino muito importante, para que neste caso era salvar a pátria da desonra. Era uma pessoa com inteligência, com um talento literário considerável. Era uma pessoa preparada para um cargo difícil. Mariscal López, e muito orgulhoso, é meu grande-grandfather. Sem dúvida ele era um sujeito inteligente, perspicaz, ambicioso. Era um homem muito controverso. E dentre os mitos da guerra, um deles é de que o Solano López era um estadista com uma visão extraordinária de um grande Paraguai. Uma pessoa muito, muito educada. Evidentemente que ele teve alguns méritos, mas acima de tudo ele era um ditador. E era um ditador eventualmente obcecado. López era uma pessoa que não sabia nada da economia. Como Luís XIV, era Letácemo. Ele havia conhecido a corte de Inglaterra, a corte de Napoleão III. O Solano López era um grande louco da América do Sul. Ele tinha sonhos de ser um Napoleão. Mas tu quer me dizer que o cara ia criar um paraíso na Terra, o Solano López? É uma piada, né? O Solano López havia regimentado as suas forças, dando-lhes a certeza de que lutavam pela liberdade, por uma causa justa e pela pátria. Então isso fazia com que eles fossem indômitos. Ele conduziu a aventura como uma aventura militar militar. Nos últimos 10 anos, o Paraguai fez seu exército crescer de 10 mil homens para quase 100 mil combatentes. Construiu uma linha férrea, a primeira da América do Sul, para ligar a capital a um campo militar. E também a primeira linha de telégrafo para se comunicar com a sua principal proteção no Rio Paraguai, o Forte de Humaitá. Antes de atacar, Solano López tenta conversar com o Brasil. Mas Dom Pedro II não responde à carta que Solano López envia. Isso é quando o Paraguai é forçado a fazer a ação. Pela primeira vez em sua história independente, o Brasil tem seu território invadido. Através do Rio Paraguai, os soldados invadem Corumbá, no Mato Grosso. O exército paraguaio avança, deixando um rastro de destruição por onde passa. Os generais levam junto as suas esposas, que aproveitam para saquear as casas no caminho. Os invasores paraguaios de Mato Grosso saquearam, levaram a população civil forçada para a assunção, porque o Mato Grosso estava indefeso. Você não tinha força do exército Mato Grosso. Outra frente do exército chega ao Rio Grande do Sul e toda a cidade de Uruguaiana foge. O Paraguai invade o Brasil, mas é só o começo. A partir de agora, metade de um continente vai entrar em guerra. Pressionado pelas tensões políticas do Rio da Prata, Solano Lopes está em guerra com o Brasil. Em 12 de novembro, ele sequestrou o governador do Mato Grosso, que passava pelo Rio Paraguai. E no final de dezembro, invadiu, saqueou e dominou cidades do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul. Há uma série de especulações e teorias de quais seriam os reais motivos por trás do conflito. A história mais maluca de toda a Guerra do Paraguai é esse mito de que o Paraguai era uma potência em crescimento. Eu me pergunto como a gente acreditou por tanto tempo nisso. Porque a historiografia brasileira a respeito da Guerra do Paraguai era muito vagabunda, praticamente não existia. O Paraguai não era o modelo de desenvolvimento para a região. Tinha uma população que era o dobro da do Uruguai, só que o comércio exterior dele era seis vezes menor. Há uma teoria muito divulgada pela esquerda no governo militar brasileiro de que a Inglaterra tinha medo do crescimento paraguai e por isso financiou a guerra. Inglaterra está construindo um imperio mundial e não há lugar no planeta que lhe seja indiferente. Paraguai, como eu disse, é dependente da tecnologia britânica, é dependente da dinheiro britânico. Paraguai não tinha fechado a Brita. Porque Paraguai tem desenvolvido uma autonomia que o grande imperio britânico não pode aceitar. Tinha rasgos de protocolo comunismo, porque, por exemplo, distribuíram tierras a todos os habitantes, quase de estalinismo do século XIX, digamos. O mercado consumidor paraguai não existia. A população não tinha poder aquisitivo, não existia um mercado consumidor. Segundo, mesmo que existisse, qual a lógica de você fazer uma guerra para abrir o mercado consumidor e destruir esse mercado? Não tem lógica. Isso é ridículo, porque o Paraguai não estava se industrializando, não tinha indústria pesada, não tinha nem indústria leve, quer dizer, não tinha indústria. A arrecadação anual do Paraguai era de menos de um milhão de libras esterlinas. Brasil, Argentina e Uruguai juntos arrecadavam mais de 50 milhões. A Argentina tinha uma economia que era dependente de alunos e o Brasil tinha uma economia que era dependente de esclavidade. O Império Brasileiro era esclavista, e a República Paraguai também era esclavista. Só que havia menos esclavos no Paraguai, um porcentagem menor da população. Há também outra versão que coloca Solano Lopes como louco, um Napoleão das Américas. O Solano Lopes, ele tinha delírios megalomaníacos. Ele queria fazer um grande Paraguai, pegando parte do Brasil, parte da Argentina e Uruguai. Os únicos papéis, documentos que a gente tem da época, mostram que a Inglaterra tentou conter as maluquices do ditador Solano Lopes. Tem um Solano Lopes que é o ditador, mas tem um Solano Lopes que é um ditador e que age com uma racionalidade. A Inglaterra não financiou a guerra. Tampouco o ditador paraguaio era louco. Invadir o Brasil é a opção que Solano Lopes encontra para negociar com o gigante vizinho. Na época, você atacava um país e a vitória era conquistar a capital inimiga. Obviamente, era inviável ao Paraguai conquistar o Rio de Janeiro. Solano Lopes manda seu exército tomar o sul do Mato Grosso, região que quer anexar o território paraguaio, e o Rio Grande do Sul para chegar até o Uruguai. Assim, ele tem mais força para negociar com Dom Pedro II e restabelecer a sua saída para o mar. Se ele não invadisse o Brasil, ele não teria causado a guerra. Só que Dom Pedro II não se rende. E em vez de negociar com Lopes, procura Bartolomeu Mitri, presidente da Argentina, e Venâncio Flores, presidente que colocou no poder no Uruguai. E forma, em 1º de maio de 1865, a tríplice aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai. A tríplice aliança não queria saber absolutamente nada. Havia que liquidar a Solano e o que ele representava. Agora, oficialmente sozinho, Solano Lopes tem duas opções. Negociar uma trégua e recuar sem derramamento de sangue ou atacar os navios brasileiros que bloqueiam a sua saída para o mar. 11 de junho de 1865. Corrientes, Argentina. Começa a maior batalha naval da história da América do Sul. A formação dos estados na região da Bacia do Prata é a grande causa da Guerra do Paraguai. A Bacia do Prata é constituída pelas águas dos rios Paraguai, do gigante rio Paraná, que vem do Brasil, e do rio Uruguai. O grande problema de Solano Lopes nesse momento é que os navios brasileiros comandados pelo almirante Barroso bloqueiam sua saída para o mar, o que causará a morte econômica do Paraguai. Então o Paraguai vai ser um prisioneiro geopolítico do porto de Buenos Aires, aliás, até avançar do século XX. A esquadra brasileira protege o rio Paraná com nove navios de guerra, totalizando 58 canhões e 2 mil homens. O Paraguai só tem um navio de guerra, mas improvisa e adapta outros oito navios mercantes com bocas de fogo. Lopes conta ainda com seis balsas chamadas de chatas. O formato dessas embarcações é uma vantagem, pois os canhões ficam no mesmo nível do rio e fora do alcance da artilharia brasileira. Foi mesmo um jogo de xadrez, aquático ali, que o Paraguai fez a aposta errada e foi uma guinada nos rumos da guerra, né? Nove navios brasileiros na margem do Riachuelo. Nove navios paraguaios se preparam para a emboscada. O Paraguai prepara canhões na margem do rio e a ordem de Solano Lopes é que seus soldados invadam os navios e capturem a esquadra brasileira para o Paraguai. O Paraguai tinha que acertar 100% e o Brasil errar 100%. Então os navios estavam imobilizados, não tinha como se mover, e boa parte da tripulação estava dormindo. Com o ataque surpresa, o Paraguai leva vantagem no início da batalha, mas uma decisão do almirante Barroso vira o jogo para o Brasil. Inspirado pelo Ariete, uma antiga máquina de guerra usada para romper muralhas e fortalezas, Barroso aproveita as embarcações brasileiras revestidas de aço para estraçalhar a esquadra inimiga. Ele parte para cima dos vapores paraguaios e muda o rumo da batalha. Brasil vence e mantém o controle da bacia do Prata. Anos depois, Dom Pedro II manda produzir um quadro épico sobre a batalha. E, embora o quadro seja maravilhoso, ele cheira mofo, historiograficamente falando. Não foi assim que as coisas se passaram ali. Toda a história é fabricada. O Dom Pedro espertamente tentou fabricar a história brasileira, a sua versão oficial, que a gente continua acreditando até hoje. Saldo da batalha do Riachuelo. O Paraguai tem quatro navios e seis chatas afundadas e cerca de 300 mortos em combate. O Brasil tem um navio afundado e perde 100 homens. Os aliados mantêm o controle na bacia do Prata e Solano está acuado em seu território. Solano começa a perder o controle da situação. A Tríplice Aliança se fortalece. O Paraguai invadiu e saqueou cidades brasileiras. E Dom Pedro II vai pessoalmente à uruguaiana. Solano Lopes, que agiu traiçoeiramente, ainda vai ser premiado ficando no poder depois de tudo. Não há mais volta. Dom Pedro II quer vingança. Quem vai invadir o Paraguai agora é o Brasil. Para completar o exército brasileiro, Dom Pedro II cria a campanha Voluntários da Pátria, homens que se alistam para lutar no Paraguai. Então, além de tudo, é uma guerra lutada por ex-escravos, escravos libertos, indígenas e voluntários da pátria, né? Porque voluntários da pátria é uma piada sensacional, né? O próprio imperador se nomeia Voluntário da Pátria Número 1. Mas todos esperavam que fosse uma guerra como tinha sido sempre, né? Durava alguns meses e aí acabava. Quando a guerra se estendeu, as condições difíceis, não tinha perspectiva de fim, então aí realmente a resistência aí da guerra foi muito grande. E esses soldados iam sem nenhuma preparação. Iam para a guerra assim como bucha de canhão, porque eram muitos que podiam morrer. Quem queria uma guerra que não significa nada, que nunca escutou falar de algo que se chama Paraguai, tem que colocar-se na mentalidade do povo daquela época. É o que se chamava em castellano se chama carne de canhão. Muitos desses voluntários da pátria não eram exatamente voluntários. Vinham agrilhoados, né? Vinham presos e aí eram apresentados como voluntários da pátria. Muitos dos cativos eram vendidos para substituir o branco que não queria ir lutar. Quer dizer, no momento que você pudesse comprar um escravo que fosse lutar no seu lugar, estava bem representado. Se você manda um escravo para a guerra, não é preciso dizer como é que o escravo era tratado no Brasil. Qual é a disposição que esse escravo tem em morrer pelo Brasil? Na Argentina, um problema ainda mais grave. Os governantes de Buenos Aires ordenam a toda a população pobre que entre na guerra. A resistência do povo argentino a ir à guerra do Paraguai morreu mais gente aqui adentro que no frente de batalha. A população das províncias mais afastadas se nega a ir lutar em nome do povo argentino. Em esse momento histórico não se pode falar de povo argentino. Se pode falar de diferentes identidades regionales. San Juanino, Mendozino, Entrerianos, etc. Porque não existe a consciência nacional. De fato, muitos filhos de homens notáveis e da burguesia se enrolaron. O filho de Sarmiento, que era o vice-presidente, se enrolou aos 21 anos, morreu em Curupaití. Sarmiento odiava aos paraguaios e teve expressões terríveis como exterminar esse povo. Acho que a guerra da Triple Ariança não lhe fez nenhum bem a Argentina. Mais bem, lhe carregou de vergonha. 16 de abril de 1866, com uma grande maioria de brasileiros, o exército aliado pisa em território paraguaio. O Brasil, sem sofrer resistência, monta seu acampamento militar. Comerciantes e mulheres acompanham a tropa oferecendo todo tipo de serviço. Mas o Paraguai não se rende e quer expulsar os invasores. É fundamental em qualquer operação militar, seja no século XIX ou hoje, você conhecer o terreno que você vai agir. E não se conhecia o terreno. O acampamento militar fica na entrada do país, a 300 quilômetros da capital, Assunção, com uma imensidão desconhecida e pantanosa pela frente. Mas não se tinha um mapa do interior do Paraguai devido ao isolamento do Paraguai. Ninguém conhecia o que era o interior do Paraguai. Só se conhecia a Assunção. E é nesse momento que o Paraguai começa a montar sua emboscada. Está almoçando ali com os chefes o general Osório. A tropa que está mais na frente começa a debandar. Começa a correr para trás para conseguir algum apoio e aí tem a matança. 24 de maio de 1866. Os paraguaios invadem o acampamento brasileiro. E tem início a maior batalha da guerra do Paraguai. A Batalha de Tuiuti. Com o ataque surpresa o Paraguai leva vantagem no início do confronto. Solano Lopes manda três tropas atacarem simultaneamente. Uma frontal e duas pelos flancos. E o Osório que tinha essa capacidade de liderança era muito admirado pela tropa. Ele está sobre um cavalo em meio a nuvens de fumaça em meio a barulho de explosões a gritos a gente morrendo. Ele consegue mobilizar nadar um batalhão para cá outro batalhão para lá com a visão militar ou seja, esse batalhão vai e vai ser sacrificado. Ou seja, quase todos vão morrer. Agora, por que esse batalhão vai? Porque confia nele confia na liderança militar. então ele consegue distribuir e consegue reverter a guerra. O centro da resistência aliada vai ser os canhões da artilharia que estão colocados um pouco à frente do quartel-general. tem que lembrar que a guerra é uma coisa selvagem. o sujeito vai matar o outro ele não está filosofando. Ele está com ódio. Mas ali morrendo no charco morrendo no pântano chafurdando literalmente chafurdando estavam povos de etnia que não tinham nada que ver com aquilo diretamente. como resultado da batalha do Tuyuti o Paraguai perde 13 mil homens o melhor de seu exército. Os aliados juntos perderam 4 mil homens. Mas não há motivos para comemorar. setembro de 1866 o Brasil continua acampado em Tuyuti e o Paraguai se protegendo no quadrilátero em volta da fortaleza de Humaitá. O Brasil teve que lutar contra uma fortaleza que ele próprio tinha construído para os paraguaios e que se sabia inexpugnável. A fortaleza de Humaitá é a grande proteção do rio Paraguai. Para chegar em Assunção é preciso passar por ela. Construída anos antes com a ajuda de militares brasileiros a fortaleza é um complexo defensivo composto do forte da igreja e o rio era cercado com grossas correntes de ferro para impedir a passagem de navios brasileiros. Mas a fortaleza de Humaitá não é o maior obstáculo que o exército brasileiro tem pela frente. Em todos os casos a maior parte das mortes foi causada não em combate mas foi causada por cólera por doenças fome e frio. As condições dos hospitais militares são péssimas desumanas sem nenhuma estrutura e brigas e indisciplina no acampamento são frequentes. Não há liderança Dom Pedro II já está de volta ao Rio de Janeiro. Eu lembro um aspecto importante que as pessoas costumam esquecer é o início da fotorreportagem os jornais todos vão publicar fotografias tem fotografias que sofrem entre aspas photoshop quer dizer parece que o Dom Pedro está no campo de batalha mas não está a fotografia foi tirada no estúdio aí botam ele lá no campo de batalha A guerra parece ter chegado a um impasse mas Dom Pedro II guarda uma surpresa um novo aliado que irá redesenhar os rumos da guerra Dois anos de guerra o Brasil continua preso em seu acampamento e o Paraguai se fortalecendo em Maitá as condições do exército estão lastimáveis vai entrar em cena o maior militar brasileiro da história é um homem que se transformou no único duque que o segundo reinado produziu Duque de Caxias e aí ele chega para pôr ordem na casa e a primeira coisa que ele tem que fazer é reestabelecer a disciplina por exemplo os hospitais estão lotados mas todos estão feridos e ele descobre que um terço que está lá está simulando doenças o duque de Caxias dizia para quem quisesse ouvir que o exército brasileiro não tinha armas estava despreparado ia enfrentar um clima totalmente hostil os que foram para a guerra eram civis e contra a vontade em grande parte e não tinham esperança militar então Caxias teve que treinar civis para a guerra em plena guerra com o inimigo na frente e ele vai remontar vai disciplinar o exército vai rearmar o exército vai inovar para observar as posições paraguaias Caxias manda trazer dos Estados Unidos balões de observação usados na recém acabada guerra civil americana e o projeto mais ousado de todos usando prisioneiros paraguaios ele improvisa uma locomotiva e um trilho de 25 quilômetros de extensão para auxiliar na logística da guerra vai começar a série de batalhas conhecida no Brasil como dezembrada e no Paraguai como dezembro negro Caxias precisa tomar a assunção e para isso conta com 20 mil brasileiros e 5 mil argentinos o Paraguai protege a capital com 5 mil homens a esquadra brasileira derruba a fortaleza de Humaitá foi uma batalha terrível por uma fortificação que a engenharia militar brasileira cedeu ao Paraguai anos antes já naquele barril de pólvora que era aquela bacia do prata tem que ter ali as margens do rio Itororó a primeira batalha que o Paraguai resiste bravamente quem ataca nessa guerra até um determinado momento leva a desvantagem porque o terreno não era favorável ao ataque era favorável à defesa 5 dias depois Caxias avança sobre o rio Havaí numa batalha épica retratada posteriormente por Pedro Américo por fim em Lomas Valentinas Caxias destrói o que resta do exército paraguaio depois de um tempo virou a guerra do Brasil contra o Paraguai e o Brasil a manteve deliberadamente 1º de janeiro de 1869 Caxias toma a capital Assunção mas a cada investida de Caxias Solano foge montando acampamento com seus filhos e sua esposa Elisa Lynch a irlandesa Elisa Lynch é a primeira dama do Paraguai ela acompanha Solano Lopes em quase todos os momentos da guerra ajuda com suas habilidades de enfermagem mas não abre mão do seu luxo nem nos acampamentos militares se conhecia o arte do bom viver a frivolidade as expressões estéticos culturais etc Solano a conheceu 10 anos antes da guerra na agitada vida noturna de Paris Solano Lopes era o jovem diplomático mais rico em Paris era o grande momento das cortesanas e também das prostitutas os inimigos apontam ela como prostituta e ela vivia do que? certo? então ela é acusada de prostituta ela era um símbolo sexual pelos exércitos inimigos possivelmente ela teve algum contato muito breve com esse mundo parte de tudo isso era uma mulher rubia e bella e isso é um pecado inadmissível para ela até onde a gente sabe Solano Lopes não teve uma relação de fidelidade com ela não foi uma relação de monogamia num primeiro momento talvez ela fique interessada por ele pelo exotismo mas no segundo momento eu acho que realmente ela se apaixona por ele e realmente é uma relação real certo? não é uma relação por interesses monetários embora ela tenha saído rica dessa relação anos depois da guerra Elisa escreve um manifesto onde se defende das acusações sobre o seu passado durante largo tempo que em profundo silêncio aunque mi nombre ha sido explotado durante anos por certas personas que me tenían como um prototipo de la prostitución e del escándalo como se fuera una bestia humana que se complace e se deleita con el extermínio de una sociedad no mesmo manifesto ela faz uma lista e reivindica a posse das terras que comprou enquanto primeira dama só não explica com que dinheiro conseguiu comprar quase todo o Paraguai ela acabou sendo em nossa opinião a proprietária da terra maior do planeta todo o poder e terras de Elisa Lynch vem das mãos de seu marido a grande maioria delas é adquirida nesse período em que a guerra já está praticamente decidida que sentido tinha seguir a guerra depois de 1861 depois de 1868 ele não vai ganhar ele perdeu ele podia negociar a derrota em 1868 a guerra estava perdida absolutamente perdida uma guerra que obviamente já para essa altura já estava perdida e quando já não havia razões para seguir resistindo para que resistir Solano Lopes dá ordens para que as cidades paraguaias sejam abandonadas à medida em que o exército inimigo avança assim ele pretende evitar a vingança brasileira e um massacre ainda maior ele dá ordens da população civil sair para os aliados não terem acesso a comida apoio a informações só que essa população civil tem que sair são basicamente o que? mulheres e crianças tem que sair forçadas sem meio de transporte sem comidas resultado você tem uma mortandade da população civil que não tinha mais sentido militar a destruição do Paraguai é feita pelos aliados evidentemente é feita pelos aliados que estão avançando mas por que estão avançando? porque o outro lado que sabe que não pode ganhar a guerra não quer se render o povo paraguaio apoiava Solano Lopes o fato de que a família Lopes não era tão terrível está na maneira como o povo paraguaio acompanhou a Lopes até o último momento claro que o conceito do patriotismo é muito relativo e cada sociedade constrói os seus padrões mas estritamente falando não tinha mais sentido militar nenhum você manter essa população fugindo se retirando sendo vítima da guerra Solano Lopes não podia ter um conceito bem delimitado bem claro da realidade o Solano Lopes estava bebendo demais virou muito cruel e não cabe duda ele fez coisas que eram horríveis então ele mandou por exemplo prender a mãe as irmãs matou um irmão sob tortura o outro morreu por exaustão física devido a perseguição dele matou dezenas de pessoas é a onipotência a arrogância e o desprezo pela vida das pessoas que estão subordinadas a eles eu acho que nesse sentido Solano Lopes é igual a Stalin que é igual a Hitler janeiro de 1869 com a capital tomada o Paraguai não representa mais perigo aos aliados da região do Prata e para Caxias é o fim da guerra tem uma frase do Caxias que diz que ele não era coveiro para vencer a guerra do Paraguai como se pretendia teria que matar o último paraguaio no ventre da sua mãe ele se recusou a fazer esse papel mas Dom Pedro II está obcecado atrás de Solano Lopes sem Caxias o comando vai para o seu genro o francês Conde D nesse conflito ficou claro o quão violento e eventualmente sanguinário até o Brasil pode ser enquanto continua sua fuga Solano Lopes usa o que sobrou da população para retardar o avanço brasileiro cumprindo ordens de Solano o general Cabaleiro comanda crianças para lutar com o exército inimigo teve um grau de crueldade e violência do exército brasileiro desmedido e porque ela era a última reserva não tinha mais homens o paraguio não tinha homens o fanatismo de resistência paraguai manda crianças para lutar contra o exército e de como esse exército aceita a luta e mata essas crianças Cabaleiro prestava contas diretamente a Solano Lopes as crianças 12, 13, 14 anos no meio do mato estavam com barbas postiças para parecer adultos para amedrontar a tropa que vinha que era uma tropa basicamente brasileira é uma situação de loucura generalizada só atribuível a este tipo de guerra os filhos de antes de hace 100 anos de 150 anos e nessas circunstâncias são diferentes certamente aos 14 anos muitos filhos se alistavam que os filhos se iniciavam sexualmente quando se desenvolvavam e era natural 16 de agosto de 1869 a última grande batalha da guerra do Paraguai a batalha de Acosta New 4 mil homens do exército brasileiro massacraram cerca de 200 mulheres e crianças então quando a tropa chega em cima é uma tropa que está lutando há 4 anos e meio chega sobre essas pessoas não dá tempo de saber se era criança ou não e quando sabe que é criança já está envolvido e aí é a matança em la guerra se aplicou una crueldad inútil para niños indefensos e además de indefensos absolutamente desnutridos casi em estado de inanición quem envia crianças para uma guerra contra soldados profissionais o que pode ocorrer agora no momento em que ele está ali ou a tropa de infantaria chega e olha e vê uma criança que não tem condições de erguer um rifle também não deveria atirar o solano colocou crianças na linha de frente para retardar o avanço brasileiro o conde avançou sobre crianças e matou crianças matou mulheres matou velhos en realidad los niños no fueron a la guerra la guerra vino hasta los niños só há culpados não há inocentes nessa história aí né o brasil queria garantir a sua navegação nos rios do prata e o paraguai também essa região sempre foi uma região conflagrada o solano lopes desempenhou o papel do fósforo aceso no barril de pólvora solano lopes invadiu e saqueou cidades brasileiras dom pedro segundo quis se vingar dom pedro como se dizia na época era uma luva de veludo escondendo uma mão de ferro batalhas nos rios no pântano contra todo tipo de adversário e agora o paraguai está devastado em uma matança absolutamente inútil que diezmou os números mais fiéis indicam que o paraguai tinha uma população em torno de quinhentas mil pessoas antes da guerra doença e combates foram responsáveis por mais de trezentas mil mortes sessenta por cento da população do lado brasileiro com uma população de nove milhões de pessoas morreram cerca de setenta e cinco mil brasileiros menos de um por cento da população toda a força dos países aliados destruiu o pouco do que esse país agrário tinha o nosso exército cometeu aquilo que eu chamei de genocídio tecnicamente pode até não ser mas na prática no sentimento que a gente tem e nos números da mortandade provocada aquilo foi um genocídio olha genocídio é forte demais embora se assemelhe a isso genocídio é uma coisa massacre é outra foi realmente uma catástrofe demográfica estamos falando de trezentas mil pessoas 3 de cada cinco paraguaios moriu ao longo de seis anos o Paraguai é o maior perdedor sem dúvida nenhuma história é escolha chamar de genocídio dependerá do momento usá-lo com propriedade no meu entender em relação a guerra do Paraguai de onde foi a intenção jamais onde nós chegamos sem dúvida para a conquista ser completa Dom Pedro II ainda precisa encontrar Solano Lopes mas sua busca está próxima do fim 1º de março de 1870 acampamento de Serro Corá norte do Paraguai porque a ordem que o imperador tinha dado e o objetivo da guerra não era matar Solano Lopes era retirá-lo do poder é um caos ali fogo fumaça gritos é tudo muito rápido ele tenta fugir a cavalo e o Chico Diabo o nosso cabo lançou o cabo Francisco Lacerda fere a virilha de Solano Lopes e um tiro brasileiro mata o seu filho Antito Lopes Elisa Lynch se enrola em uma bandeira britânica e consegue sobreviver foi fácil identificá-lo porque ele era o único gordo são os últimos momentos de Solano Lopes e aí segundo a descrição do general Câmara Solano Lopes está no riacho ele dá ordem para que ele se renda Solano Lopes pega a espada e diz que não se entrega e morre com a sua pátria e um soldado quando viu Solano Lopes erguer a espada deu um tiro ele já estava mortalmente ferido mas o tiro vai levar lá a morte um verdadeiro patriota leva a sua pátria ao fim faltava perguntar se a pátria queria morrer com ele e chega ao fim a guerra do Paraguai general Câmara leva a honra de capturar o ditador também leva a irmã de Solano Lopes e tem com ela uma filha general Bernardino Cabaleiro agora se alia aos brasileiros passa um tempo morando no Rio de Janeiro e volta para ser presidente do Paraguai fundador do Partido Colorado o mesmo partido que em 2015 governa o Paraguai Elisa Lente é bem tratada pelo exército brasileiro volta a Paris e morre anos depois sem conseguir recuperar suas terras hoje Elisa é Madame Lente heroína do povo paraguaio apesar de ganhar a guerra Dom Pedro II não saiu vitorioso afundou o Brasil em dívidas com bancos europeus e ainda fortaleceu o exército brasileiro que na década seguinte liderado por ilustres participantes da guerra do Paraguai transformaria o país em uma república tomando o poder do imperador Francisco Solano Lopes odiado pelos paraguaios nos anos pós-guerra passa por um tratamento de imagem no século XX e hoje é o grande herói nacional enterrado em um panteão dos heróis em Assunção o que fizeram com Paraguai foi transformá-lo em um país mais pobre mais destruído digamos o liquidaram a Paraguai todos perdieron finales todos calcularon mal é hora de ser honestos com nosso passado e sinceros com nossa própria história é um golpe muito sério para a monarquia brasileira que revelou uma grande ineficacia em o manejo militar é uma página sórdida da história do exército brasileiro não foi uma guerra em defesa da liberdade não foi uma guerra para salvar a honra do Brasil os nossos soldados não foram heróis Brasil Argentina Uruguai e Paraguai resolveram com ódio e sangue inocente suas questões econômicas será que o tempo foi capaz de apagar todas as marcas e as marcas Obrigado.